Música Desde a forte chuva da última terça-feira, dia 24 deste mês, que abriu uma cratera na avenida Mário Ipiranga, no Parque 10 ou na Centro-Sul de Manaus, as obras continuam. O asfalto cedeu e a pista teve que ser interditada. Há seis dias, as pessoas que precisam passar pelo local encontram dificuldades na travessia desse trecho. Eu passo todo dia na ida e na vinda. E essa dificuldade que você está vendo aí, vou passar por onde agora? Sábado eu passei por ali, já foi arriscado. Tempo de eu cair lá dentro daquele boerão, entendeu? Então fica complicado, porque eles não têm nada de aviso, não tem placa, não tem nada. E para mim só dá para ir por aqui, porque se eu tiver que fazer a volta andando por lá, fica mais complicado. A avenida é uma das principais vias da cidade e dá acesso ao aeroporto Eduardo Gomes. Enquanto as obras não forem concluídas, quem precisar acessar o local deve utilizar os desvios feitos pelo Instituto de Mobilidade Urbana. Durante a execução dos trabalhos, o trânsito está sendo desviado a partir da rotatória do Eldorado. A faixa no sentido Bairro Centro está fluindo normalmente. Agentes de trânsito do IMMU estão desviando o fluxo de veículos do sentido Centro-Bairro para a rua Dona Balbina Cordeiro, dentro do Conjunto Eldorado. E assim, facilitar o acesso para a Avenida de Jauma Batista, em direção à Zona Norte. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está na área realizando os serviços para que a via seja liberada com máxima urgência. E enquanto os serviços de recuperação da via estiverem sendo executados, a área vai permanecer interditada e que não há risco iminente de desabamento. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti